Aqui, ó. Oi, bolacha. Tu sai, aí, Fetra, tu sai. Sai, sai. Comeu? Comeu. Ele tava pegando bem direitinho. O dinheiro, equivalente, é distribuído entre os trabalhadores. Estimula o funcionário, por outro lado, dá eficiência pra empresa. E eficiência transforma em faturamento. Nos últimos 12 meses, inclusive, nós tivemos uma ceração. Comeu? Além de um período de economia aquecida... Ué, fecha. Ué, te vi, como é que fecha a guia? É organizado e há uma gestão estratégica. Nós conseguimos fazer com que essa empresa pague salários melhores através dos seus resultados. No entanto, o salário médio... Não quer mais? Essa é a última, só pra avisar. Por isso, o presidente, eu vou oferecer treinamento para quem já está no mercado.